A aula inaugural do PIC, Programa Integrado de Qualificação de Linhares, foi nesta terça-feira no auditório da FINDES, no bairro Aviso. São 37 cursos, mais de 2 mil vagas só esse ano, até 2023, mais mil vagas projetadas podendo aumentar. Então, atinge todos os setores da economia, comércio, serviço, indústria principalmente, cursos de até 360 horas. Então, o município de Linhares vai ser beneficiado, seja nas empresas instaladas, seja no próprio negócio, que o nosso aluno, depois de qualificado, pode montar, pode empreender. A nova edição do PIC foi lançada em janeiro de 2022 e conta com algumas parcerias. Temos parceiros antigos, como o Senac, como o Senai, que desenvolvem esses cursos, mas principalmente as empresas que são contactadas no início e durante esses cursos, para que possam receber essa mão de obra formada, essa mão de obra qualificada, e assim fazer com que o nome, Programa Integrado de Qualificação, atinja seus objetivos. Cursos são aplicados aqui na unidade do Senai, principalmente aqui ao lado, escola nesse nível, no César, que também é o mesmo prédio, juntos, e também em localidades lá, como regência, em povoação, onde for necessário fazer uma ampliação de atendimento, estaremos atuando lá, normalmente nas comunidades. Os cursos são uma forma de preparar os alunos para o mercado de trabalho, seja na área da indústria ou de forma empreendedora. As oportunidades são para o mercado de trabalho formal e também o informal. A pessoa, a mulher ou qualquer outro indivíduo, ela pode empreender e ganhar o seu recurso, o seu dinheiro dentro da sua própria casa. Um fruto desse programa é a Jéssica, que decidiu fazer um dos cursos ofertados e hoje é dona do próprio negócio. De início, eu não tinha condição alguma de pagar um curso, porque eu me lembro quando eu mudei para Linhares, que eu fui atrás de um curso, era 700 reais. Há 12 anos atrás, 700 reais era muito dinheiro. E aí, assim, pelo boca a boca do pessoal do bairro, eu soube que ia ter um curso no CRAS. Para o pessoal que está chegando hoje, tiver a oportunidade, aproveita, porque são cursos maravilhosos, realmente não é qualquer curso. Seis meses atrás, eu estava no mercado, procurando, me reinserindo no mercado e sabendo que Linhares está com essa pujança, com tantas empresas vindo para cá, eu resolvi pesquisar quais empresas estão vindo e os ramos que elas atuam. E eu acabei encontrando a PAMP, PAMP América, que é uma indústria de injeção de polímeros e montagem, que fabrica válvulas, spray e gatilho. E quando eu vi o curso de injeção, que é uma área em que eu tenho bastante interesse, eu simplesmente quis fazer, vim para cá e me inscrevi. E espero daqui a alguns anos, ali na frente, estar colhendo os frutos dessa escolha. Mais de 5 mil linharenses já foram capacitados pelo programa. E só nesse ano, mais de 2 mil vagas serão disponibilizadas. É só entrar no site da prefeitura, tem o link da inscrição, mas também a pessoa pode procurar a Secretaria de Assistência Social ou o próprio cenário.